Eu gostaria de lhe convidar a abrir a Palavra de Deus em Deuteronômio 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 capítulo 30 Versículo 11º em diante Continuamos em silêncio Se você não trouxe a tua Bíblia Presta bem atenção Começamos então no versículo 11º Vamos silenciar Porque este mandamento que hoje te ordeno Não é encoberto E nem tampouco está longe de ti Não está nos céus para dizer-lhes Quem subirá por nós aos céus Para que possa nos trazer e nos fazer ouvir Para que nós possamos fazer o que está escrito Nem tampouco está além do mar para dizer-lhes Quem passará por nós da além do mar Para que possa trazer o que está lá E assim possamos ouvir Porque esta palavra está muito perto de ti Na tua boca e no teu coração É só fazer isso Vez aqui Hoje te tenho proposto A vida e o bem A morte e o mal Porquanto te ordeno Porquanto te ordeno Hoje que ames o Senhor teu Deus Que andes nos teus caminhos E que guardes os seus mandamentos E os seus estatutos E os seus juízos Para que vivas E te multipliques E o Senhor teu Deus Te abençoe na terra A qual passas a possuir Porém Se o teu coração se desviar E não quiseres dar ouvidos E fores seduzidos Para te inclinares a outros deuses E os servires Então eu te denuncio Hoje Que certamente perecerás Morrerás Não prolongarás os dias na terra A que vais passando o Jordão Para que entrando nela A possuas Os céus E a terra Tomo hoje Por testemunhas contra ti Porque hoje Coloco diante dos teus olhos A vida E a morte A benção E a maldição Escolhe pois A vida Para que vivas Tu E a tua descendência Amando ao Senhor Teu Deus Dando ouvidos A sua voz E te achegando a Ele Pois Ele é a tua vida E a longura Dos teus dias Para que fiques na terra Que o Senhor Jurou a teus pais A Abraão A Isaac E a Jacó Tudo aquilo Que Ele havia De lhes dar Palavra Do Senhor Acho essa palavra Muito pertinente Para nós podermos Refletir o tema de hoje Brasil Terra De Santa Cruz Acho pertinente A gente ter a oportunidade De pensar O nosso cristianismo A nossa presença Neste país Este país Que se diz cristão Este país Que se diz católico Nós pensarmos O nosso espírito De pertença a Deus A partir deste texto bonito Que nos propõe O contexto das escolhas É tão interessante Nós percebermos Minha gente Que aquilo que nós somos Como pessoas Aquilo que você conseguiu ser Até o dia de hoje O resultado final Aquilo que nós conseguimos Encontrar hoje aqui Nós aprendemos lá na filosofia Na fenomenologia Que o ser humano Ele se manifesta É sempre uma manifestação Quando eu estou Diante de alguém Eu estou diante De um fenômeno Mas não é o Ronaldinho Às vezes é fenômeno Por causa de outras coisas Fenômeno no sentido De você se manifestar Há algumas coisas De você que eu conheço Há algumas coisas Que eu posso intuir Há alguns mistérios Que estão preservados Que você olha A gente não consegue saber tudo Tem que conviver mais Mas tudo isso Que você é Tudo isso Que eu sou Não é por acaso Uma das lições Mais bonitas Que a faculdade Me deu Foi uma coisa Muito simples Que a nossa professora De psicologia Não é Vicente? A UD Nunca mais Pude esquecer A frase Daquela mulher Eu quando era aluno Dela Eu era muito enjoado Muito antipático Queria saber as respostas De tudo Porque eu achava Que a filosofia A psicologia Tinha que nos ensinar Nos explicar tudo E aí eu usava De vez em quando Aquela frase infeliz Para ela Então a psicologia Não explica Aí ela ficava irritada Olhava para mim Não Ela não explica E depois a maturidade Foi chegando No meu coração E eu fui entender Que nem tudo De nós É possível Ser explicado Mesmo Quantas coisas Na sua vida Você não consegue Entender Quantas vezes Do seu comportamento Coisas Do seu comportamento Das suas escolhas Do seu jeito de ser Que você ainda Não consegue entender Não tem psicologia Que explique Por quê? Porque você é um fenômeno Você está em processo De manifestação Você está em processo De feitura Você está sendo Costurado aos poucos Haverá sempre um espaço Para uma surpresa Aí eu volto A aula da minha professora E ela me dizia Uma coisa que Eu nunca mais Vou me esquecer Porque é uma É uma realidade Muito concreta Para mim Ela dizia assim Fábio Coloque uma coisa Na sua cabeça Mesmo que a psicologia Não explique Compreenda Que nenhum ser humano É incoerente Gente como é difícil Acreditar nisso Como é difícil A gente acreditar Nessa frase Nenhum ser humano É incoerente Aí eu dizia Mas como não é incoerente Se eu percebo A incoerência Aí ela dizia Você percebe Porque você analisa O outro a partir Das suas escolhas Aí eu compreendi Uma coisa interessante Que ela me ensinou Cada ser humano Está agindo De acordo Com a história Que teve Cada ser humano Está agindo De acordo Com o contexto De escolhas Que pode fazer Ao longo da sua vida E é verdade Minha gente Nós somos A reação De escolhas Que nós estamos Fazendo Ao longo da nossa vida Um dia Nós precisamos Aprender a escolher Mas quem foi Que nos ensinou A escolher O que foi Que o outro Nos ensinou A escolher Qual foi O poder Que o outro Teve De nos fazer Escolher O que é melhor Aí a gente Foi criando Uma história Particular Pessoal Que nos leva A alguns Processos Estranhos Que o outro Reconhece Como incoerência E aqui Vem uma palavra E nisso É bonito Minha gente Não importa Qual seja O contexto Das escolhas Que você viveu Não importa Qual seja O contexto Das suas incoerências Todos nós Caímos Neste texto Da mesma forma Todos nós Somos convidados Hoje A viver E a pensar As escolhas Que nós fazemos A luz Da palavra Sagrada Porque nela Não há incoerência E a conversão É isso É você Descobrir O seu processo É você Descobrir O que as suas Escolhas Fizeram com você O que os outros Escolheram por você Aquilo que foi Transformado O ser humano Que você se transformou E você não Desanimar disso Você tomar Consciência E dizer Tudo bem Se Deus Hoje me convida A escolher Diferente Se Deus Hoje convida A consertar Uma história Passada Eu estou Disposto E para isso Nós temos A misericórdia De Deus Que vai nos Resgatar Que vai nos Salvar Que vai nos Ajudar A viver O processo Dessas escolhas Diante de ti Põe uma vida E põe uma morte Mas tens que saber Escolher A música do Padre Zezinho Se escolhes matar Também morrerás Se deixas viver Também viverás Então vive E deixa viver Uma coisa é certa No momento No momento em que Nós escolhemos O que escolhemos Trazer para A nossa vida As pessoas Que escolhemos Que participarão Diretamente Da nossa história Os conselhos Que escolhemos A palavra Que nos orienta A leitura Que fazemos A influência Que permitimos Tudo isso Poderá se transformar Numa bênção Ou numa maldição Aquilo que você é hoje Aquilo que eu sou hoje É o resultado De uma série De escolhas Que foram acontecendo Ao longo da nossa história Volto a dizer Em alguns momentos Você não tinha condições De escolher sozinho Alguém escolheu Por você São os traumas Né? Quantas vezes Nós precisamos Ir para os consultórios Psiquiátricos Curar os nossos traumas O que é o trauma? Uma escolha infeliz O resultado Muitas vezes De um acontecimento Trágico Infeliz Alguém escolheu Tratar você De um jeito errado Traumatizou Seu coração Quantos traumas Nós temos Minha gente Faltou consciência Para aquele Que estava vivendo Do nosso lado Sim Talvez ele tivesse Sido tratado Do mesmo jeito Eu já contei Essa história E eu me recordo Que lá no Paraná Eu encontrei Uma amiga E tinha Uma amizade Muito grande Com ela E ela estava Assim A gente estava Conversando E duas das meninas Dela Começaram a fazer Uma confusãozinha Ali E ela muito irritada Perdeu a paciência Imediatamente Que as vezes A gente perde a paciência Com dois segundos Né? Foi lá E deu um puxão De orelha Na orelha Da menina Que eu pensei Que ia rodar Ela do outro lado Ela deu aquele puxão A menina Porque dói demais Eu nunca levei Um puxão de orelha Mas deve ser Uma coisa dolorida Né? Não que eu não Tivesse precisado A minha mãe Fazia coisas piores Mas ela fazia Coisa boa demais Aí quando ela voltou Que as meninas Foram lá pra dentro Eu vi que ela estava Com uma expressão Pesada E ela tentando Continuar o assunto Que a gente estava Eu falei assim O que foi Que aconteceu? Essas meninas Me tiram a paz Aí eu disse Não Você não só Perdeu a paz Como agora Você está pior No momento Que você estava Com raiva Ela começou a chorar Na hora Eu não era padre Ainda na época Ela falou Fábio Eu fiz com ela Agora Tudo o que eu odiava Que a minha mãe Fizesse comigo Eu tinha horror Tinha pavor Quando a minha mãe Puxava a minha orelha E hoje eu fiz Exatamente igual Eu fiz do mesmo jeito Da mesma forma Que a minha mãe Fazia comigo Está entendendo Por que o ser humano Não é incoerente Gente Aí eu compreendo A frase da minha professora Motivos inconscientes Muitas vezes Nos levam a agir Quantas vezes A nossa ação Ela não é consciente Ela está sendo motivada Por motivos inconscientes De realidades Que as vezes Aconteceram há 10 20 anos atrás Que traumatizaram você Que não cabiam Dentro de você Eu gosto de dar Esse exemplo O trauma É como se fosse Uma realidade Que não cabe Dentro da criança É demais para ela Como outro dia Eu chamei a atenção De uma amiga Que estava Falando dos novos namorados Na presença do filho dela O casamento não deu certo Separou-se Voltou a ser solteira de novo Mas ela esqueceu Que os assuntos Sentimentais Sexuais Seja lá o que for Não devem ser tratados Na frente de um menino De cinco anos Na hora que ela começou A contar E rindo Aí eu fiquei com aquele Fiquei com o outro Peraí Saí com o menininho Da sala Quando eu voltei Já voltei irritado Se você nunca mais Faça um negócio Desse O seu filho Não está preparado Para o mundo adulto Que você quer colocá-lo Cuidado Isso é trauma Uma criança Pode até achar Bonitinho Mas você pode ter certeza Que você está machucando Que você está machucando A alma dessa criança Que você está machucando Ele não vai saber administrar Depois quando ele for um homem For um cafajeste Incapaz de amar uma mulher Quando ele for um espancador Um macho Porque lamentavelmente Muitos homens Ao invés de serem apenas homens Eles escolhem ser machos também Quando você tiver um filho macho demais Incapaz de amar uma mulher Incapaz de tratar essa mulher com respeito Nós vamos agradecer a você Muitas vezes o que chega para nós Minha gente É o resultado das escolhas Que os outros fizeram É tão triste você ter que reconhecer Que muitas vezes Os marginais que nos assustam Que nos amedrontam Que nos faz ficar trancados Dentro de casas Eles não são nada mais Nada menos Do que a irresponsabilidade De pais e de mães Que não souberam ser presença Do jeito certo Com as escolhas corretas Aí aquele ser humano Está agindo com incoerência Claro Ele não tem o direito de matar Ele não tem o direito de roubar Mas aí você vai para dentro dele E você descobre Que a única coerência Que ele consegue neste mundo É essa Ele está preparado Para ser aquele ser humano Que ele está sendo Ele foi preparado Para aquilo Infelizmente Faltou na vida dele Uma palavra certeira Um conselho pertinente Um dizer não Isso não pode Isso não deve Isso não pode Ser feito Desta forma Meu filho Esse brinquedo Não é seu A revista Isto é Essa semana Trazendo lá Se devemos Dar uma palmada Na bunda Do filho Ou não Quatro Cinco páginas Refletindo sobre isso Nos Estados Unidos Se você encosta Um dedo No seu filho Você vai preso Tantos países Hoje Discutindo Como é que nós Vamos educar Os nossos filhos Se nós podemos Bater ou não Meu Deus Isso é um absurdo Isso é o colapso Da humanidade Ter que virar lei Se pode Ou se não pode Isso ou aquilo Minha gente O grande problema Sabe o que é? É que nós estamos Buscando Descobrir um caminho Das leis Essas leis normativas Que regem o nosso país Isso pode Isso não pode Se você faz Você vai preso É porque a gente Esqueceu disso daqui Nós nos esquecemos Que a palavra de Deus Quando compreendida E bem interpretada Ela orienta A nossa vida Que uma família Que reza Que uma família Que se orienta Na palavra de Deus Para ela Não importa Se tem lei Se tem isso Se tem aquilo São Paulo Já dizia De maneira Tão linda Vai ler A carta aos Gálatas Ela é inteira Um convite A liberdade Há alguns Estudiosos Da Sagrada Escritura Que dizem Que a carta aos Gálatas É a tradução Mais sincera Mais honesta Dos ensinamentos De Jesus Porque ela fala É o tempo todo Já não estáis mais Sob o julgo Da lei Já não é a regra Mais que importa Se vocês estão Domesticados Pela regra Pela norma Cuidado Não saberão Ser livres E se justificarão O tempo todo Está longe demais Não sabemos Chegar lá Não chegou Até os nossos Ouvidos Como diz a palavra Aqui O mandamento Que hoje Eu te ordeno Não está diante Não está distante Para que não possa buscar Não está além do mar Para que não possas Atravessar e chegar A palavra O mandamento Que hoje Eu te ordeno É muito simples Diante de ti Põe uma vida E põe uma morte Agora Escolhe Eu não poderei Escolher por vocês Não é possível A gente Educar Alguém Fazer Essa pessoa Chegar a um contexto De maturidade Se nós não Ensinamos A liberdade Deus Deus nos trata Da mesma forma Minha gente Um país Só vai dar certo No momento Em que nós Internalizarmos Que nós somos Homens livres E que dentro Deste país Eu preciso Escolher a vida Nas pequenas coisas Eu preciso Fazer o meu esforço Por escolher Deus Nas pequenas coisas Porque senão Não é possível Fazer este país Ser cristão A religião Nos ensina isso Quantas vezes Você quis Ensinar a religião Somente Pela regra Somente Pela regra Como aquele menininho Que uma vez Eu encontrei Lá em Belo Horizonte Eu percebi Que ele estava Todo ressabiado Com a minha presença Quando a mãe dele Falou que eu era padre Ele disse assim Ixi Coisa boa Não deve ser Eu via isso Na cara dele Ele me olhava assim De vez em quando Passava pela sala Fazia assim Como quem diz Ixi Aí a mãe dele Virou e falou assim Falou o nome dele Que eu não me lembro Senta aqui Você não quer falar Nada com o padre Eu não Passou de novo Aí lá pelas tantas Pela décima Quinta passada dele Ele resolveu E falou assim Então tá bom Eu quero fazer uma pergunta Para esse padre Aí a mãe dele Ficou assim Assustada Aí virou e falou assim É obrigado É obrigado a ir à missa Todo domingo Ou perguntinha infeliz Qual que é a resposta Sim Sim Mas como é que você vai dizer Um sim desse Com esse peso todo De obrigação Se você não mostra o valor Para o menino Gente Aí a mãe dele Corada de vergonha Padre pelo amor de Deus Esse menino me mata De vergonha Falei Não Não se preocupe Aí fala É ou não é Aí eu virei E falei assim Você é obrigado A encontrar Os seus amigos Todos os dias Ele disse Não Falei Mãe você sente vontade Claro Você encontra todos os dias Encontro Eu estou perguntando É da missa Ele falou Aí ele falou Mas eu não estou falando De outra coisa Se você não é obrigado A encontrar os seus amigos Todos os dias E você faz um esforço Para ir lá Você sabe o que é a missa Aí ele me olhou assim A missa não é nada mais Nada menos De um grande encontro Que Jesus realizou Com os amigos dele Aí contei para ele A historinha Jesus ia morrer Sabia que ia morrer Quando a gente sabe Que a gente vai morrer Você não sentiria vontade De reunir as pessoas Que você ama E de ficar com elas Um tempo maior Ele falou Sim Pois é Você não acha Que um jantar É uma boa forma De você se despedir Dos seus amigos É Aí eu fui mais Fui ainda mais profundo Com ele Se você soubesse Que você ia morrer hoje Você faria um jantar Para você se reunir Com seus amigos E se despedir bem deles Faria E se você soubesse Que um dos seus convidados Não quis ir Eu ficaria chateado Pronto Ele não é obrigado A ir no seu jantar Mas você fez o convite A missa não é outra coisa Meu querido Jesus celebrou Com seus amigos Este último encontro Uma única missa Na vida foi celebrada Mas nós continuamos Atualizando no tempo Através da celebração Aquele encontro Que aconteceu Só que o mais bonito É isso Naqueles doze convidados Que Jesus tinha lá Todos nós estamos incluídos Eu, você, sua mãe, seu pai Aí eu pergunto para você Se você sabe Que você está convidado Que é a última ceia de Jesus Isso para você Pode soar como obrigação? Aí ele saiu calado Olhou para a mãe dele Eu falei? Eu não falei Que não era obrigado? Mas aí é que foi Mais o interessante Ele continuou Eu falei Que não era obrigação Só que aquele menino Tinha escutado Só a regra Minha gente Se nós não damos O contexto Da escolha A pessoa vai viver Uma obrigação fria E dentro da igreja Até o cachorro entra E às vezes Ele está participando Mais do que nós Às vezes Ele está mais Inteirado Com a comunidade Amando Balançando o rabinho Para quem está do lado Está feliz ali dentro Do que aquela Que está lá Cumprindo a obrigação Você já imaginou Se você está doente No hospital E você percebe Que lá em Minas A gente fala muito isso De vez em quando A gente está conversando Nossa senhora Estou precisando Ir lá fazer uma visita Para ela Está doente Vindo fala isso A Neisa lá em Formiga Fala direto Nossa Estou precisando De mais de lá Gente A coisa mais triste Que tem É quando você está doente E você percebe Que alguém entrou Por obrigação Não é possível Você viver A beleza De uma escolha Se ela foi obrigada Agora Quando nós Construímos O contexto Da escolha Explicando A escolha As pessoas Vão ficar livres Por mais tempo Minha gente É igual A plaquinha na grama Proibido pisar na grama Você olha para o lado Olha para o outro Quantas vezes o país Não dá certo O Brasil não é de Cristo Justamente por causa disso Nós não somos Cidadãos Nas pequenas coisas O que é o princípio Da cidadania É você amar O espaço público Como o seu É você ter a consciência De que esta praça Não é minha Somente Ela é de todos nós Por isso eu não tenho Direito de pichar A frase que eu gosto Por isso eu não tenho Direito de fazer O desenho que eu quero Não É um bem público É de todos É por isso que muitas vezes A nossa política Não é exercida Com a honestidade Que nós merecemos Muitas vezes As nossas lideranças Administram o dinheiro público Como se fosse um bem pessoal Não é? Aquele dinheiro não é seu Você está só administrando Diante de ti Põe uma vida E põe uma morte Isso tem que valer Para todos nós Tem que valer Para nós que somos padres Para você que é médico Para você que é filho Para você que é irmão Para você que é tio Para você que é vereador Deputado Chefe Gente Essa semana Ainda estava comentando isso Não tem nada pior Do que você ser mandado Por uma pessoa burra Não é? Se você tem um chefe Idiota Boçal Não tem nada pior Porque não é nenhum problema Obedecer Desde que você obedeça Uma realidade Que você acredita A coisa pior Que tem no mundo É quando você Fica nas mãos De uma pessoa idiota Outro dia Eu fiquei nas mãos De uma pessoa idiota Ela estava cumprindo A regra Da maneira mais idiota Que podia É simples Eu estava dentro De um hotel Eu fui entrar No meu quarto E percebi Que eu estava sem a chave Essas chavezinhas Esse negócio Nisso A camareira Estava lá dentro Quando eu fui fazer Assim para colocar Que eu vi Que eu estava sem a chave Ela abriu a porta Eu pensei Nossa que graça Que benção Não vou precisar voltar Até o negócio Que eu estava atrasado Para sair Aí quando eu fui entrar Não era no Brasil Ela não me conhecia Ela virou e falou assim Não, 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 não Não pode Aí eu Não, não, não Como não pode Aí o que aconteceu As pessoas que estavam Comigo não estavam ali Estavam todas me esperando Lá embaixo Gente, aquela mulher Me via todos os dias ali Já tinha uma semana Que eu estava no lugar Aí eu disse Para ela assim Aí ela perguntando Onde está Tu tiave Mi tiave não está Aí ela virou e falou assim Eu vi que a chave Estava aqui dentro Pois é E eu todo bem humorado Achando que aquilo ia ser Uma situação simples De ser resolvida Falei Não, é tranquilo Eu esqueci aqui Mas que bom que a senhora Não, que bom Nhon Aí eu olhei para ela Eu falei em português Eu não estou acreditando nisso Ela sabe quem sou eu Ela sabe que esse quarto É meu Aí ela disse assim É a regra do hotel Ela falou em inglês Em espanhol Tudo misturado É a regra do hotel Se o hóspede não está com a chave Ele não pode entrar no quarto Falei Minha senhora A coisa mais simples que tem É a senhora me deixar entrar Eu pego meu passaporte Que está aqui dentro E mostro para a senhora Além da senhora já saber Que esse quarto é meu É só eu pegar o meu passaporte Meu passaporte está aqui dentro Gente, ela não deixou Eu tive que voltar Esperar aquela quase 20 minutos Aqueles elevadores que demoram Para chegar no lugar Porque o prédio era muito alto E na hora que eu estava descendo Já irritadíssimo Eu pensei Gente, a coisa pior que existe no mundo É você ficar nas mãos de uma pessoa Que não sabe refletir Quantas vezes acontece isso com você O seu chefe Te manda fazer uma coisa idiota Eu me senti um idiota Eu estava perdendo tempo É uma regra Tudo bem obedecer a regra Desde que você tenha espaço Para fazer a regra Estar a seu favor Regra pela regra É burrice Com todo respeito Quantas vezes Nas repartições públicas Obedecem a regra Mas não são capazes De perceber Que é possível ser humano Naquela hora ali É possível ser humano Na mesma viagem Uma amiga minha Perdeu o celular Dentro de um teatro Estava lá Naquela confusão No outro dia Voltamos Ela precisava viajar Precisava voltar para a casa dela As informações todas No celular Chegamos lá A mocinha da recepção Buenos dias Aí falamos É que ontem Viemos assistir aqui A peça E ela esqueceu O celular Na poltrona tal Demos até o número Da poltrona Aí a criatura Olhou para nós Não posso deixar Como não? Se está sendo feita A limpeza lá agora As portas estão abertas É só eu dar um pulinho Não, não, não Você tem que ligar Para o telefone tal É Aí começou Olha só Você vai ligar Para o telefone tal Vai informar Que você perdeu E daqui 24 horas Eles vão entrar Em contato com você Minha gente A pessoa tinha Nas mãos A oportunidade De simplesmente Falar Só um minutinho Que eu vou pedir Uma das faxineiras Para conferir Para você É simples É atitude cristã Humana De perceber O outro Que está do outro lado Da outra situação Quantas vezes Na medicina O que nós precisamos É isso Que o médico Que está do outro lado Se recorde também Que de vez em quando Ele vai estar Na mesma posição Que nós Qual é o tratamento Que ele precisa Qual é a escolha Que você faz Ali no momento Que você pode Ajudar o outro Ou não Quantas vezes Minha gente O Brasil não dá certo É porque na hora Que nós temos O poder de escolher De ajudar ou não Nós optamos Por não ajudar Nós optamos Por não sermos sensíveis No cumprimento Da regra Nós obedecemos A regra Mas nós nos esquecemos Que muitas vezes Ela nos desumaniza Esquecemos Que a palavra De Deus Precisa entrar Na nossa veia E que esta cidadania Este bem viver Depende Das escolhas Que nós vamos fazendo Não tem como Fugir disso O que você escolhe Trazer para a sua vida Será caminho De benção Ou será caminho De maldição Para o outro Para você Para o outro Para você Moralizar Moralizar este país Passa por isso E começar a eleger Gente de bem Para poder decidir Por você Você não tem o poder De fazer as leis Do seu município Você não pode escolher Como é que o dinheiro Público vai ser administrado Lá na sua cidade Você não pode Você não pode Falar e dizer Como é que você quer O dinheiro do seu estado O dinheiro do seu país Onde é que você quer Que gaste os seus impostos Mas você tem Uma cédula De vez em quando Na sua mão Que você indica Quem vai escolher Por você Aqui Diante de ti Põe uma vida E põe uma morte Ah eu vou votar nele Porque ele é muito De dentro da igreja Cuidado Isso não é garantia De nada Porque ele pode Estar dentro Da igreja Mas a igreja Ainda não Estar dentro dele Ele não resolve O melhor jeito O melhor jeito de você Eleger Quem vai comandar Os recursos Que esse país tem É você Prestando atenção No jeito Como aquela pessoa Vive Na honestidade Na integridade Você não pode Votar de qualquer jeito Você não pode Eleger de qualquer jeito Em tudo Minha gente Você faz eleições O tempo todo Na sua vida Um dia Você escolheu Aquele marido Prefeito Da sua casa Promessas E mais promessas No tempo Da eleição Sobe no palanque E faz discurso E manda flores Tempo de campanha Ele estava Em tempo De campanha Estava uma beleza De ver Sempre solícito Sempre disponível E falando assim Não é Aí depois Casou Tomou posse Da prefeitura Esparramou No sofá E virou Aquilo que Às vezes A gente conhece É por isso Que eu falo Amor Para durar Tem que viver Em tempo De campanha Sempre Porque há sempre Um lugar A ser vencido Há sempre Um lugar A ser encontrado Dentro do outro Casamento Que não vive O tempo De campanha É campanha Para tudo Tudo bem Casamos E agora Qual é a próxima Campanha Que nós vamos Viver juntos Até um dia Está tudo Veinho Mas ainda Firme Amarrado De arame Com poucos Entusiasmos Mas felizes De estarem Ao lado Um do outro A melhor De todas As campanhas A gente não Perdeu Nós continuamos Elegendo O outro Para fazer Parte da nossa Vida E continuamos Fazendo as escolhas Certas Minha gente Quantas vezes A destruição Entra na nossa Vida Porque nós Elegemos A pessoa Errada Eu não estou Falando de casamento Somente Não Aquela pessoa Que você Começa a escutar A influência Que ela vai Tendo em você Olha Respeitar Nós precisamos Respeitar Todo mundo Não tem um ser humano Nessa vida Que não mereça O nosso respeito Por pior que ele seja Por pior que seja A vida que ele leva Eu sempre parto Eu sempre parto deste princípio Porque a nossa humanidade É a mesma E nós estamos Todos sujeitos Aos mesmos erros Já diz a palavra De Deus Aquele que está de pé Cuidado para não cair Não se orgulhe Por estar de pé Mas seja Vigilante Por que está de pé Mas quantas vezes A morte vai entrar Na nossa vida Por causa Das pessoas Que a gente Começa a escutar Aquele espírito De porco Ainda mais em tempo De gripe suína É um perigo Em tempo De gripe suína Até leitão Tem medo De espirro Então cuidado Esta mesma cautela Que nós estamos tendo Por causa da gripe suína Álcool gel Eu já estou com a mão Tudo rachada Que isso aqui Não está prestando Mais nada Do tanto que eu estava Passando álcool gel Na mão Se uma pessoa Espirrava perto de mim Eu voava E quando eu tinha Vontade de espirrar Sobre Aí ó Cuidado Salete Ela está com sintomas Quando você começa A querer espirrar Você já olha Para todo mundo Você já tem medo De dar um espirro De ser recriminado Minha gente A melhor coisa Que aconteceu Foi justamente Essa consciência Que nós tomamos Que nós vamos Lavar as mãos Porque vai ao banheiro Que quando você Está lá comendo Na mesa Chega aquele outro Bonitão Que você não sabe De onde vem Ah boa noite Boa noite Não tem nada Que me irrita mais Do que eu comendo Uma pessoa Querer pegar Na minha mão Eu lavei a mão Antes de comer Eu não sei De onde você Está vindo Criatura A melhor Você não sabe Uma vez Estou eu Dentro de um banheiro Terminando de fazer Um xixizinho Quando vou Na direção Da pia Para lavar a mão Estava vindo Um outro Com a mão suja Também Padre Fábio E o pior É que a situação Dele era um pouquinho Mais séria Que a minha Ele estava com a porta Fechada Então eu não sabia O que era Aí naquela hora Minha gente Eu gelei Você não sabe O que eu fiz Fingi que meu celular Estava tocando Estava no Vibra Oi, tudo bem? Aí fui Despistando assim Lavei minha mão Esperei lavar dele Também Você pode Padre O que isso tem a ver Com a palavra De Deus Uma coisinha Boba Pequenininha Só que nós Fazemos Às vezes A mesma coisa Quando pessoas Trazem Coisas piores Para a nossa vida Do que bactérias Nas mãos Trazem Vícios Destruições Palavras maldosas Agressividades Coisas ruins Que vão infectar você Com aquilo que há de pior Na vida Que é a tristeza Que é a angústia Que é a ansiedade Que é a depressão Que é a tristeza Porque não vejo Outro fruto Do pecado Senão isso Na nossa vida E quantas pessoas São portadoras Disso minha gente E nós abrimos As portas Para elas Elas entram Na nossa vida E não só pegam Na nossa mão Como nos contaminam Inteiros Veja Aquela grande cantora Whitney Houston Nos Estados Unidos Eu vi lá de perto O sonho Que os americanos Têm De ver aquela mulher Reintegrada Na vida Um talento Espetacular Uma mulher Fabulosa Uma cantora De primeiríssima Linha E olha o que aquela Mulher se transformou Gente Sabe por quê? Porque um dia Alguém se candidatou A prefeitura Do seu coração Fez discurso Fez campanha Ganhou a eleição Ganhou a eleição E depois começou A viciá-la Em cocaína Heroína E ela foi aceitando E ela foi aceitando E não teve Outro destino Diante de ti Põe uma vida Diante de ti Põe uma morte Agora vai ter que saber Escolher Da mesma forma Que a pessoa está trazendo Ela é portadora De que? Deus A nossa salvação A presença do sagrado Depende o tempo todo Daquilo que nós escolhemos Para nós Cuidado com aquilo Que você elege Como realidade de valor Na sua vida Cuidado com as decisões Que você toma Cuidado com as respostas Que você dá ao mundo Cuidado com as respostas Que você dá à realidade Você como pai de família Como mãe de família Cuidado com aquilo Que você elege Nós como cidadão brasileiros Cidadãos brasileiros Que precisam saber escolher Nas pequenas coisas A justiça A verdade A honestidade Porque senão Nós não poderemos esperar Justiça e honestidade Dos grandes Há um fato interessantíssimo Na história do nosso país Quando em 1821 A coroa portuguesa Ordenou que o príncipe Pedro de Alcântara Fosse embora Por quê? Qual era o interesse Da coroa portuguesa? Fazer o Brasil Ser colônia de novo O nosso futuro Dependeu da frase Daquele homem Que motivado Por todas as pessoas Que estavam ao redor dele Das lideranças políticas Daquele tempo Disseram Dom Pedro O senhor não pode ir embora O senhor não pode Abandonar esse povo agora Esse povo precisa do senhor Nós não podemos voltar A ser uma colônia De Portugal E qual foi a frase De Dom Pedro? Diga ao povo Que fico Não abandonou o povo Esteve lá No dia 9 de fevereiro Que é considerado O dia do fico Fico Eu estou aqui Eu não vou deixar você de lado Eu vou continuar aqui Para proteger Claro Todo o processo histórico Que veio depois A independência Mas precisou Que alguém decidisse É disso que nós Estamos falando Minha gente Há momentos Da nossa vida Em que A decisão É tão importante É ela Que vai definir O rumo Que nós vamos tomar Hoje nós temos Campanhas Abortistas Como é que você Se posiciona Diante de tudo isso Não podemos Absorver E admitir Esse relativismo Que está tomando Conta de nós Todos nós Somos vítimas Nós não podemos Relativizar o valor Da vida Nós não podemos Pensar o aborto Talvez em alguma Outra situação Eu possa Não Eu gostaria De fazer aqui Uma menção Honrosa A postura Da cantora Elba Ramalho Que foi convidada Para encerrar Aquele evento Que aconteceu Em prol da vida Quando os abortistas Ficaram sabendo Que ela iria Fazer o encerramento Começaram a mandar Ameaças Para ela Sabe o que foi A resposta Da Elba Ramalho Eu morro No palco Mas eu canto Recebi na internet Ontem Eu morro No palco Mas eu vou Defender até o final A minha opção Diante de ti Está a vida Está a morte Ela estava lá Deus pôde contar Com o talento dela Deus pôde contar Com a força Artística dela Deus pôde contar Com a resposta Positiva dela E eu fiquei surpreso É tão comum Você encontrar No meio do artista Esse relativismo Nos meios artísticos Ela não Ainda disse Sou mulher De missa Diária Estarei lá Para defender Os valores Da vida Estarei lá Para defender Os valores Que eu acredito É disso que nós Precisamos Gente Gente que se ergue Gente que se posiciona Como é que você reage Diante do que você Vê Diante do que é proposto Como é que você Defende a sua casa Quais são as escolhas Que você faz Para a sua vida Para a sua família O jeito como você Escolhe tratar os seus filhos A educação Que você dá A seus filhos O rumo Que você dá A sua vida A quem você entrega A prefeitura Do seu coração E se nós Podemos dizer Que o Brasil É cristão Porque você É cristão Este país Só poderá ser Um Brasil Para Cristo No dia em que Cada um de nós Colocar a nossa atenção Nessa palavra E a gente Decidir E descobrir Que a nossa opção Passa pelas pequenas coisas A nossa opção Por Deus Vai depender Das pequenas coisas E que Deus Quer Esparramar As suas coisas Dentro de nós Não só o maior Para mim aí Há pessoas Que você vai E conta para ela Uma situação Olha Está precisando de ajuda Ela olha É Eu acho que eu posso Vou dar uma olhadinha Na minha agenda Nunca mais ela te telefona Há outras Que tem uma capacidade De serem prontas Há algumas que dizem Diga ao povo Que eu fico Há outras que dizem Fala para o povo Que eu vou pensar E está pensando O mundo A igreja O reino de Deus O Brasil Precisa de gente Que se levante Que se coloque A disposição De fazer a mudança Com uma frase Simples Muito simples Estou aqui Pra ser amado E te amar Olhar nos olhos E deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra quê? Pra me render Ao seu amor E confessar Minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Que ainda não Buscam teu coração E te amar Solta a sua voz Te adorar Por quem não Espera em ti Por quê? Pelos que não Creio em eu Pronto Minha gente Não há Uma forma Mais bonita De nós Reformarmos O mundo Que essa Algumas pessoas Estão escolhendo Hoje a morte Não importa Eu escolherei a vida Algumas pessoas Estão escolhendo A injustiça Eu quero escolher A justiça Algumas pessoas Estão escolhendo O que não presta Nós podemos Escolher o que presta Nós aqui no rincão Você que está em casa Comece a pensar Naquilo que você Está escolhendo Hoje eu não tenho Dúvida de que Deus olha Para este lugar E que Deus quer Transformar o país A partir dele Eu não tenho Dúvida de que Deus está esperando Deus mandou O recado E agora quer saber Se você fica Ou se você vai embora Diga ao Senhor Que eu fico Do lado de quem Quer transformar O mundo Do lado de quem Quer fazer a mentira Cair por terra Do lado de quem Quer fazer a justiça Prevalecer Na vida tem aqueles Que Tô nem aí Tô nem aí Pode fugir Com seus problemas Que eu não vou ouvir Mas tem também aqueles Estou aqui É desse que nós precisamos Pra ser amado E te amar E deixar me apaixonar E diante de ti Pra me render ao seu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Pra perdi perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração E te amar E te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera Por quem não espera em ti Por quem não espera em ti Solta a sua voz Solta a sua voz Te amar Por quem não espera em ti Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Espera Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou agora Põe a mão no seu coração agora Fecha seus olhos Eu tenho certeza Que hoje Minha gente Diante dessa palavra Dessa exortação Do Senhor que nos diz Não está distante de você Este mandamento Mas está diante Dos seus olhos E hoje você tem a oportunidade De escolher o que você quer Pra sua vida Coisa boa É quando nós queremos Pra nossa vida A mesma coisa Que Deus quer Deus quer que você viva Que você se realize Que você seja feliz E que você faça O sacrifício Que tiver que fazer Pra chegar a esta realização A esta felicidade Deus vai nos deixar Sempre livres Para escolher Mas nós precisamos pedir Que a graça De Deus Venha nos ajudar A escolher certo Pode ser que hoje Você chegue a conclusão Que você tenha escolhido Muita coisa errada Quantas coisas Você elegeu Como prioridades Na sua vida E que não eram Quantas coisas Você elegeu Achando que te fariam bem E não fizeram Não tenha medo De expulsar Todas essas influências Negativas Limpa o território Do seu coração Com tudo aquilo Que é supérfluo Com tudo aquilo Que é estragado Deus precisa Esparramar as suas coisas No seu coração Vá tomando consciência De que a conversão É você expulsar Do coração Os lixos Que o mundo Vai colocando Os lixos Que os sentimentos Estragados Vão colocando Dentro de você E você Prepara esse coração Como se fosse Um altar Onde Deus Pudesse vir Depositar as suas coisas Ore pela pessoa Que está do seu lado Peça a Deus Por ela Que Deus Conceda a esta pessoa A coragem De julgar fora O que precisa ser julgado Que Deus Conceda a esta pessoa A capacidade E a coragem De expulsar Todos os vícios Tudo aquilo Que ela escolheu Ao longo dessa vida E que só fez mal Tudo aquilo Que danificou A sua alma Tudo aquilo Que danificou O seu coração Tudo aquilo Que lhe retirou A disposição Interceda Para que esta pessoa Se liberte Amanhã nós vamos viver O dia da independência Do Brasil Hoje nós escutamos Dom Pedro Dizendo Eu fico E trazemos esta frase Para nós Nós queremos também Dizer ao Senhor Senhor eu fico Do seu lado Eu quero continuar Nesta luta Eu estou aqui E quem sabe A partir desta decisão Amanhã nós possamos Viver a beleza Da libertação Da independência Deus começa A trabalhar Dentro de nós Hoje Para que amanhã Nós possamos Sair daqui Restaurados Libertados Independentes Assim como um dia Foi proclamada As margens Do rio Ipiranga Um grito Um grito de independência Diga ao povo Que eu fico Foi a frase Da nossa liderança Naquela época Nós trazemos Essa frase Para o contexto Da nossa vida Diga ao Senhor Que eu fico Eu quero ficar com ele Eu quero optar Pela vida Diga a vida Que eu fico Diga a vida Que eu quero viver Quantos de nós Minha gente Hoje aqui Precisam dar Esse recado A vida Quantos de nós Estamos morrendo Aos poucos Quantos de nós Estamos esquecidos Da beleza da vida Quantos de nós Estamos deprimidos Quantos de nós Estamos esquecidos Do valor Que a vida tem E nós precisamos dizer Diga a vida Que eu vivo Diga ao diabo Que eu não quero pacto Com ele Diga ao diabo Que na minha vida Ele não terá vez E agora De maneira simples Bonita Singela Olha para quem está Do lado e diz Diga a Deus Que eu fico Diga a Deus Que eu fico Que eu não vou embora Não vou embora mesmo Porque este é o meu lugar Diga comigo Este É o meu lugar É o meu lugar É na igreja É na luta É na busca Na busca De uma família restaurada De uma família restaurada De um Brasil honesto De um Brasil justo De um Brasil justo De um país restaurado De um país restaurado Diga ao aborto Que não Diga aos relativistas Que não Diga aos relativistas Que não Que a vida É o valor absoluto A vida É o valor absoluto Em qualquer que seja A situação Em qualquer que seja A situação E para aqueles Que não amam Para aqueles Que não amam Para aqueles Que não adoram Para aqueles Que não adoram Nós dizemos Que nós não Desistimos Nós dizemos que nós não desistimos Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quê? Estou aqui Mais uma vez, bem forte Levanta os braços Para o Brasil inteiro ver Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem eu Olha a frase E eu quero que você tenha consciência Que ao dizer Eu estou aqui Eu quero transferir o território santo da Canção Nova Esse lugar santo Onde tantas vidas foram restauradas Lá para a sua comunidade Lá para o lugar que você vive Para a sua casa Porque a Canção Nova Não tem o objetivo de alienar ninguém Nós não queremos que você saia daqui Iludido que a transformação só é possível Dentro desse rincão, não O que acontece aqui é para desdobrar Na sua casa, na sua comunidade Na sua diocese A cada acampamento Nós queremos que saia pelo Brasil afora Uma nova safra de cristãos Gente renovada Então quando você disser Eu estou aqui É todo o significado da sua pertença A sua igreja Você pertence a esta igreja E você está convidada A defender os valores desta igreja Você não pode ser um alienado Você não pode assumir Jesus somente pela metade Eu estou aqui É inteiro E por isso que tem que ser bem alto Pelos que não creem em eu Mais uma vez Pelos que não creem em eu Prepara a voz agora Para fazer bem alto Estou aqui Estou aqui Uhul! Cançãonovaplay.com Assine já!